Meu amigo da cidade Tenho as mãos cadejadas Do arado e da enxada Já passei muito sua dor Eu sou colombo e não morro Adoro boica roça Peço a Jesus que proteja Todos os irmãos da roça O colono arruma a terra Ali em terra a semente Cuida com todo carinho Que nem cuida o inocente Pede a Deus que mande a chuva Nosso pai onipotente O colono no relento Pra produzir o alimento Pra sustentar nossa gente Eu sou colombo e não morro Adoro boica roça Peço a Jesus que proteja Todos os irmãos da roça O ricaço da cidade Tem palacete e carrão Não se lembra do colono Que mora lá no setão Tem meio dia no almoço Tem carne, arroz e feijão Reza e pula aqueles homens Pois tudo que vocês comem É fruto das nossas mãos Eu sou colono e não morro Adoro boica roça Peço a Jesus que proteja Todos os heróis da roça Se eu tivesse o poder De na vida ser alguém Queria fazer de tudo Pra ajudar a quem não tem Mas como isso eu não posso Porque sou pobre também Peço a Deus que nos ajude Que dê a paz e saúde E força pra quem não tem Eu sou colono e não morro Adoro boica roça Peço a Jesus que proteja Todos os heróis da roça E aí Amém.